Eles formam uma unidade de elite que só entra em ação em casos extremos. Vai, deita! É o Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar de São Paulo. Todas as ocorrências em que atuam têm impacto social e muita repercussão. São casos de grande ameaça à vida, crimes com reféns, operações especiais, bombas e explosões. Vem cá no chão! Vem cá! Mão na cabeça! Mão na cabeça! É quando a vida está por um fio que eles aparecem como a última esperança. Criado em 1987 e inspirado nas ações táticas do FBI norte-americano, Katia é uma tropa de elite da polícia militar, altamente especializada em ocorrências que envolvem reféns, Aí ela vai morrer a com pessoa e polícia! Armas pesadas e explosivos. Um estudo de estado maior da corporação, visando algumas ocorrências que estavam fugindo da normalidade, observou a necessidade e importância de usar o mesmo método, o mesmo emprego, a mesma metodologia de trabalho de alternativas táticas, negociação, intervenção tática, sniper, arrombamento tático para a solução de incidentes graves, principalmente relacionado a ocorrências de reféns. Quem está aqui fora é o GAT, você sabe como que o GAT trabalha? Aí senhor, rapa fora, certo? O grupo de ações táticas especiais vai ser acionado para ocorrências complexas. Ocorrências em que haja reféns, o GAT necessariamente tem que ser acionado, e ocorrências que envolvam pessoas com propósito de suicida, com arma de fogo, arma branca ou explosivos, portanto, ocorrências que tragam risco, seja para os policiais, seja para a própria pessoa, o GAT tem que entrar em ação. Solta isso aí. Você consegue, solta. Eu vou me entregar. Boa, Elias, parabéns. O GAT, ele tem inúmeras ocorrências de resgate de vidas, né? O GAT é a unidade especializada em resgate com reféns, que tem mais ocorrências e mais resgates bem-sucedidos que qualquer unidade da SWAT americana, por exemplo. Para, para, para! Deita, deita no chão! Deita no chão! Solta! Solta! Eu quero um carro aqui. Não há necessidade disso. Mantenha a calma. A gente está aqui para garantir sua segurança. O cara fica na treinagem, senhor. Vai morrer todo mundo, certo? Ela vai morrer, a culpa é sua! A gente traz todos os fundamentos à ideologia da polícia militar, né? O grau de perigo das operações rende ao GAT uma permanente exposição na mídia. Polícia! Ao longo dos últimos anos, o GAT passou por diversas reestruturações e hoje é dividido em companhias operacionais compostas por snipers, negociadores, interventores táticos e explosivistas. Fogo! 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 Foi! É! E foi o GAT, é? É! É! É, 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 é! É! Temos um dispositivo que se chama distrativo, que é para chamar a atenção do causador. Esses segundos em que a pessoa se distrai, a equipe tem que intervir. Então a equipe treina muito, tanto a parte física como a parte técnica, porque não há margem para erro. Cada operador atua mediante protocolos rígidos e é submetido a treinamentos diários, que buscam o desenvolvimento técnico, tático, físico e psicológico. Você acalma, a gente está aqui para a sua segurança e da moça que está aí com você. Aqui nós avaliamos o policial na parte psicológica e física. Você sabe qual é que é? Sua casa caiu, beleza? Não posso confiar mesmo, não vai ter trairagem. Ô, William, com idade não tenho a trairagem mesmo. O momento mais crítico de uma ocorrência, na verdade, a gente olha ela como um todo, né? Já tivemos experiências ali de outros órgãos que, no momento que vai se entregar, abaixou um pouquinho a segurança e aconteceu qualquer tipo de problema. Então nós aprendemos com esses erros e olhamos a ocorrência como um todo como um momento crítico. Mesmo uma ocorrência que está contida e isolada, pode mudar muito rápido a decisão do causador em liberar a vítima ou não liberar a vítima, como já aconteceu muitas vezes com a gente. Atenção! Levanta a mão! Sai para fora do ônibus agora! Vai caminhar para a sua direita! Vira de costas! É também no GAT que são realizados os treinamentos com um dos profissionais mais especializados da polícia, o Sniper. Aqui, o atirador de precisão desenvolve todas as aptidões para agir em situações que não permitem nenhum erro. Eu sempre falo que as características do atirador não é só um policial, um operador, bom de tiro, né? É um conjunto de qualidades, né? A gente sempre fala que é dividido em três funções, né? Observar, proteger e neutralizar. A que a gente mais faz é observar. A gente é uma fonte de informação de uma ocorrência. para o gerente da crise, fomentar ele de informações para torná-lo capaz de tomar a decisão adequada. O sucesso de uma operação de risco depende de inúmeros fatores. E no comando surge a figura fundamental do gerente de crise. O gerente da crise é um profissional, ele estudou e ele recebe essas informações de todo o gabinete de gerenciamento de crise dentro do posto de comando e aí dá um pouco mais de segurança para ele tomar a decisão. O GAT é a sede do Esquadrão Antibombas, com técnicas especializadas de localização e desativação de artefatos. O uso de artefatos explosivos no roubo de caixas eletrônicos aumentou a atuação do Esquadrão Antibombas. Em 2019, dois bancos ou caixas eletrônicos eram explodidos por dia no país, principalmente em cidades pequenas e também no interior do Brasil. Nós atuamos desde o treinamento de todos os primeiros interventores e todas as ocorrências têm a participação nossa com o Batalhão de Operações Especiais, juntamente com a Rota, indo para essas ocorrências para dar o apoio, o suporte necessário para o enfrentamento dessas quadrilhas. Meu Deus do céu! Outro aliado no desarme de artefatos explosivos é este robô. Quando o risco aumenta e o perigo é ainda maior, o robô Antibombas se torna os olhos, as mãos e a estratégia dos homens altamente treinados para evitar que uma tragédia aconteça. Mãos para cima, caminha até na porta. Agora a poluição vai falar com vocês. Eu sou o Tenente Coronel Valmurra Corte e 22 anos atuando em incidentes críticos aqui na área de choque. Primeiro Tenente Amorim. Estou no GAT desde 2016. Todas as ocorrências nossas ou resgatou um refém ou tirou aquele intuito da pessoa atentar contra a própria vida. Isso sempre é gratificante. Sou o Capitão Pavão. Estou no GAT há oito anos e meio. Trazer mais segurança para a ocorrência e para todos os envolvidos, isso não tem preço. É por isso que a gente luta. Eu sou o Major Ronaldo Possato. Estou no Batalhão de Operações Especiais desde 2001. Eu posso dizer que o maior orgulho da nossa vida é fazer parte da unidade de elite da Polícia Militar, do GAT. Eu sou o Capitão Gob e desde 2013 eu sirvo na unidade do GAT. O que a gente quer é continuar trabalhando e continuar salvando vidas. O que a gente quer é continuar trabalhando e continuar trabalhando e continuar trabalhando e continuar trabalhando.